Gente, hoje eu vou falar sobre um filme que eu vi, que eu fiquei assim, pô, por que eu não vi isso antes? Loucos de Paixão, de 1990, com a Susan Sarandon, que eu acho ela lindíssima, não importa a idade que ela tenha, agora ela já tá bem coroa, assim, eu acho ela muito linda. E a trama se trata de um jovem judeu, que tem uns 25, 27 anos, é super bem sucedido, muito centrado, muito sério, e ele perde a esposa. Então, como ele perde a esposa, ele fica desolado e tem um novo casamento dos amigos, daí ele fica muito triste, todo mundo tira sarro dele, coisa e tal, esse tipo de coisa. Então, depois que passou isso, ele pega e ele começa a beber no bar, e encontra uma pessoa que ele já tinha visto na segunda vista, e já tinha. Meio que batido de frente com ela, e é a Susan. E ela é uma garçonete de 46, parece, anos, e ela é extremamente, assim, sensual e coisas assim, ela meio que dá um ar, imita a Meryn, e ela fica citando o tempo todo. E esse cara, totalmente averso, diferente dela, começa a se apaixonar. Quando o mundo deles é muito diferente, e ainda tem o fato dele ser judeu, que é toda uma cultura diferente, eles meio que começam a bater de frente. E a vida da Susan é totalmente, assim, viajada, sabe? Totalmente, ah, a quarta inteira tudo sujo. E ela perdeu um filho também, porque... Não lembro direito o porquê, porque eles só passam por cima, assim. Mas acontece isso, assim, e os amigos judeus dele não querem esse relacionamento. A mãe dele também não quer. Então, ele resolve levar ela pra uma festa na família, e não dá uma boa coisa. Então, é um filme, assim, que te mostra, assim, a paixão de pessoas bem diferentes, e o final é surpreendente, eu fiquei, assim, chocada. E a diferença, né? A diferença, tanto na diferença de idade, de dar certo, tanto na diferença, assim, que a pessoa pode respeitar a diferença que o outro tem. Não precisa ser necessariamente igual. Eu acho, eu parto do princípio que eu acho que é legal a pessoa ser bem parecida contigo, pra ter afinidades. Mas, daí vem um filme desses e mostra, claro, um filme, né? É ficção, mas na vida real, às vezes, a gente vê. E tirando o fato que não teve interesse. Isso é muito legal de deixar claro. Porque, normalmente, os rapazes novos, assim como as meninas mais novas, quando procuram alguém mais velho, é pra interesse financeiro ou alguma coisa assim. Mas, no filme, não. É puro, puro amor e atração. Eu acho que, de primeira vista, quem vê o filme vê que é mais atração, mas, depois, é amor mesmo. E eu fiquei, assim, fascinada quando eu vi o filme. Muito bom mesmo, gente. Obrigado, gente.